E aí Fala galera aqui é a Sereniga Super 7 mais vídeo Galera estamos aqui mais vídeo aqui do God of War 2 E galera antes da gente ir mesmo pro vídeo quero dizer que para Se eu não me engano para nós terminarmos de vez com a série do God of War 2 São necessários apenas é Esse vídeo é mais dois então são três vídeos Então nesses três vídeos vamos terminar logo Por causa que em breve está bem em breve na semana que eu vou viajar E nesse dia que eu estou gravando é Eu estou gravando daqui na No sábado né então Já é semana que vem que eu vou viajar lá para sexta-feira sábado Então eu tenho que adiantar mesmo logo Então vamos né Ou finalmente Gorgon Aya adquirido E Caramba a magia está mesmo mais evoluída ali que o Que o próprio Pera aí deixa eu me ajudar Me ajeitar aqui Isso pronto Pronto Agora Bora 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 Seguir então hein Olha que eu falei que no início do vídeo que se eu não me engano Só falta Esse e mais dois vídeos para terminar logo então bora Só vou ver aqui se tem algum baú para cá Ah Aham Tá bom Aqui Aqui só está mostrando aqui umas imagens mesmo só para vocês verem ok E aqui É só que é isso daí mesmo Ahn Se eu não me engano é para a gente subir para cá Vamos ver o que nos espera né Que nessa parte aqui é meio difícil Eu já vou pegando logo os baús Como é que eu vou pegar aqueles baús Deixa eu vir para esse lado aqui Ahn Acho que eu posso fazer uma coisa aqui primeiro Mas pera aí deixa eu fazer aqui um corte aqui no vídeo Galera Galera é Eu acho que está funcionando tudo bem É que eu dei um corte aqui rabo de sopa É por causa que meu telefone aqui tô mal Colocou então eu tive só para ver ali mesmo tá Então ok Eu acho que vocês ouviram aí Não é possível que vocês não tenham ouvido Mas enfim Agora a gente vai pegar aqui Ahn E posso ser que eu dei mais cortes nesse vídeo Por causa que vai ter umas coisas também ok Eu não posso contar né Já que isso daí é pessoal né Mas tudo bem Bora lá então Logo Eu caí aqui olha que eu ia E só falta para eu pegar Aqueles baús ali então bora logo Agora vim pra cá Aí Estamos pegando aqui mais baús Essa é mais baús não mais Orbs Aí Pelo menos aqui a gente já pode dar o upgrade Máximo Pronto Agora Agora vamos aqui na Hedge of Euriado Mais dois mil Bora lá então Caramba e olha que eu não sei se vai dar para completar tudo mesmo não É No God of War 2 É que eu acho que no God of War 1 Eu consegui completar tudo É Dos Orbs ali Ok então bora 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 logo Caramba Saca só aquele bicho ali E já vamos ver quem é E aí Ixi Esse daqui é o corredor Ixi Esse daqui Esse corredor aqui é Ixi Maria A gente vai ter que se preparar porque vai aparecer aqui Eita Já começou Ai Ok Ok já estou começando aqui mesmo para acabar com todos Eita Aê Matei o cara Ixi Ixi Eita 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 Aê 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 Mã Ai. Por favor. Caramba, mas esse cara aqui tá difícil. Olha que a minha vida aí já tá. É. Ai, caramba. Por enquanto, acabou. Por enquanto, acabou. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ai, caramba. Vamos avançando mais aí. Ok. Aí. Estou acabando aqui com a górbula. Desse jeito aqui. Bora fazer isso aqui pra acabar logo. Aê. Aê. Detonei tudo. Caramba, saca, saca aquele bug ali. Olha que eu já morri. Será que vai ter um checkpoint aí? Caramba, vai ter que ter outro corte aqui, galera. Por causa que eu não posso mais enrolar muito não, ok? Então eu já volto. Galera, galera, galera. Seguinte, eu voltei aqui. Bora continuar de onde paramos. É que eu tive que dar pausa aqui pra não morrer. A gente parou exatamente aqui. E olha que eu não vou pular. Por causa que se eu pular pode acontecer alguma coisa aí com as... Aí eu vou fazer isso aí. Agora eu vou fazer isso aí pra... A gente não morrer. Caramba. Aê. Agora só eu. Só sou eu e a sirene aqui. Caramba. Ai, caramba. Caramba. Aí eu acabei com ela. Agora só falta essa daqui. Agão. Aí já falta uma. Tá? Agora só falta uma. Ai cara Agora é essa aqui Morre Preço por favor de vida Vou deixar essa magia ai Você sabe? Pronto, bora E ai, vai aparecer mais alguém? Ah, esses dois aqui são fáceis Vamo 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 Será que a gente já tá quase no fim? Ah, esses caras ai também são fáceis até Ai me enganei, me enganei, me enganei Pro Ralph Vamo 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 Agora tu tiozão Não, não, não é isso aqui Caramba Esse negócio que está difícil Vamos lá Matei Epa, pera aí Eu pego o vidro, a magia ou esse negócio amarelo Ah, vou pegar esse negócio amarelo Aí Bora Ah 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 Ok Agora é que vai parecer difícil, olha essa parte que é a última aí Uh Ah 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 Ai caramba Oh O que é isso? O que é isso? Cara, será que vai voltar do início? Ah não Não Malandro Vou ter que dar um corte bem direto aqui Tchau galera Galera, sei que a gente voltei aqui e bora continuar logo Agora eu tenho uma estratégia pra acabar com o set Agora sim eu consigo Caramba Lá vem o ciclo office Oh Vou pegar aqui o ciclo Ae, agora sim Será que vai aparecer outro? Tá quase Ai Consegui Caramba, será que é só o bug? Ai I'm walking Nossa senhora Nem acredito que eu terminei Ui Bora dar um Pera ai, bora esse primeiro aqui dar o upgrade Mas esse negócio aqui foi tenso hein galera Pronto Então galera, esse daqui foi o vídeo né Nós continuamos no próximo que se eu não me engano Depois Depois daqui são só mais dois se eu não me engano né Que eu vou ter que avançar bastante Então galera Eu dei vários fotos nesse vídeo E no próximo vídeo a gente continuar ok? Então galera Até o próximo vídeo E eu fui